Olá pessoal, sejam bem-vindos. A aula de hoje vai ser uma seleção de músicas do Leandro e Leonardo. Muito bacanas as músicas. Confesso para vocês que eu fiquei emocionado ouvindo essas músicas porque faz parte da minha infância. São músicas simples e lindas. A primeira música vai ser Pensa em Mim. Vamos direto no assunto. O tom da música é Lá Maior. O solo fica assim. Eu vou ensinar para vocês o solo e venho passando devagarinho. Mais uma vez. Viu? É um solo simples. Tem uma mascada aqui, mas isso é natural. Então vamos lá. Vou passar para vocês devagarinho. Pega esse dedo 2 aqui na segunda corda e bota na segunda casa. Só que você vai bater na primeira e na segunda. Viu? Só bate uma de cada vez. Viu? Devagarinho. Até mostrava mais pertinho para vocês. Bem devagarinho. Primeira solta. Bate na segunda. Olha a sequência. Se eu repetir mais uma vez. Acabou o solo. É só você fazer da maneira que eu estou fazendo aqui. Bem devagarinho. Fazer mais uma vez para vocês. A primeira parte do solo separa aqui. Agora a segunda parte. A sequência do final. Viu? A última parte do solo já acabou na corda solta. Na mi solta. Agora a música. A próxima música vai ser catedral. Que música linda. Essa música é lá maior. Certo? Também. Então eu vou fazer com o polegar. Para vocês verem. A música é essa aqui. O solo. Viu pessoal? Ré, dé, zé. Um solo muito simples. Então como o tom é lá maior. Você vai pegar o primeiro dedo na quinta casa. Pegando as duas cordas de baixo. Que é a segunda e a primeira corda. Juntas. Você vai fazer assim. Estou fazendo com o polegar. Ok? Agora você vai aqui na segunda corda. Na décima casa. E na primeira corda. Na nona casa. Você vai fazer isso aqui. Lá solta. Lá solta. De novo. Mais uma vez essa parte. Lá solta. Olha o dedo aqui. Esse dedo está na sexta casa. Na quarta corda. E esse aqui. Na terceira corda. Na quarta casa. De novo. Viu? Final. Mais uma vez o final. Viu? Esse foi o solo de catedral. Agora nós vamos para a próxima música. Que vai ser. Não aprendi dizer adeus. Certo? Essa música. Nós vamos usar os duetos. Entre terça e quintas. Ok? O tom da música é sol. Fica assim. Usando esses dois dedos aqui. O polegar e o indicador. Vai ficar assim. Vai ficar assim. Não aprendi dizer adeus. Viu? Esse é o solo da introdução do amor. Deixa eu ligar meu. Meu afinal está ligado aqui. Nós vamos fazer assim. A nota é sol. Vai pegar o dedo dois. Na terceira corda. Na quarta corda. Na terceira corda. Na quarta casa. Desculpa. E o dedo um. Na primeira corda. Na terceira casa. Você vai fazer isso aqui. Você vai puxar aqui. Está vendo? Olha só. Introdução novamente. Está aí me seguindo. Está aí. Vou fazer essa parte bem devagarinho. Você vai pegar na segunda e na primeira corda. Esse dedo três aqui está na segunda corda. Na décima segunda casa. E o dedo um. Na primeira corda. Na décima casa. Você vai fazer isso aqui. Aí você vai me seguindo. Mudou. Final. Pronto. Esse é o solo de Não Aprendi a Dizer Adeus. Próxima música vai ser Eu Juro. Fá maior. Música linda, né? Esse solo é muito simples, pessoal. Vai fazer assim, ó. Duas vezes, né? Viu, pessoal? Muito simples. Então, o tom da música é Fá. A sequência, né? Ré menor. Lá menor. Dó. Dó. Então, você vai pegar aqui, ó. Na décima quinta casa. Na primeira e na terceira corda. Olha a posição dos dedos. Décima quinta. Décima segunda, décima terceira, quarta e quinta casa. Você vai fazer assim, ó. Duas vezes. E segura a nota. Você segura o tom. Não tira o dedo, não. Você vai fazer isso aqui, ó. Duas vezes. Agora, essa parte aqui, ó. Você vai pegar na terceira corda, na décima casa. E na segunda corda, na décima casa. Primeira nota. Tá vendo? Olha só. Essa nota aqui, ó. É o primeiro dedo na primeira corda, na oitava casa. E na terceira corda, na nona casa. Você vai arrastar o dedo nas duas cordas de baixo. Vai bater assim com os dois dedos. Olha a pegada aqui, ó. Bem assim, ó. Viu? Bateu e arrastou. Ó. Devagarinho. Devagarinho. Essa foi a música, eu juro. Agora nós vamos fazer a próxima música, que vai ser Sonho por Sonho. Essa letra é do José Augusto. Se não me falha a memória. Muito linda. Então, nós vamos fazer assim, ó. Mi maior, o tom da música. Vamos fazer aqui com o polegar? Né? Pra ficar mais fácil. Porque tem gente que não consegue fazer de palheita ainda. Então, pra quem tá começando, tá iniciando. Então, vai ser assim, ó. Música Acabou o solo, tá vendo? Tudo que você me falou entrou em seu coração. Essa é a letra da música. Eu não sou cantor, não, hein. Tô só lembrando que música que é. E Mi maior, vamos fazer bem devagarinho. Primeiro dedo na quarta casa, na primeira corda. É só você me seguir. Cada dedo na sua casa, tá vendo? Primeiro dedo na quarta casa. Na primeira corda. Você vai seguindo isso aqui, ó. Então, vai fazer isso aqui, ó. Devagarinho. Começou. De novo. De novo. Viu? Acabou o solo. Então, fica assim, ó. Acabou o solo. Então, essa foi as cinco músicas que eu escolhi agora. Essa parte da manhã do Leandro Leonardo. Leandro Leonardo deve ter mais ou menos aí umas 200 músicas de sucesso na praça, né, galera? Então, eu vou fazer cinco e cinco pra não ficar enjoativo. Pessoal, quem curtiu o vídeo aí, tá praticando, deixa o seu joinha, pessoal. Que é muito importante pra gente, pro crescimento do canal e a permanência do canal. Certo? Deixa o seu joinha. Ative o sininho. Compartilha à vontade. Deixa o seu comentário, o seu pedido de música aqui, tá bom, pessoal? Eu faço esses vídeos com muita simplicidade e muita humildade pra ajudar vocês. Eu não coloco tablatura pra que vocês possam trabalhar a sua audição. Pra não ficar dependente da tablatura. Porque se você começar a pesquisar demais tablatura, você fica dependente dela. Você não consegue tirar uma música de ouvido. Então, comece a praticar a sua audição, áudio e vídeo. Deus abençoe a todos. Amém?